Sozinho no quarto O amor precisando sair Nas mãos um nervoso E o choro querendo explodir Por isso eu lhe peço que venha de presa Me aperte, me abraça e não vá me deixar Lá fora é tão frio e é triste A noite, aqui eu não posso sem você ficar E eu fico pensando nas coisas passadas Nos longos caminhos que tive que andar Na triste saudade que fere e mata Naquele abraço que eu não pude dar E nos travesseiros Seu perfume gostoso ainda sinto E na cabeceira Sua moto torriu em ti As lágrimas nascem Sem que eu possa ao menos evitar Eu rolo na cama Sem saber se você vai voltar Por isso eu lhe peço que venha de presa Me aperte, me abraça e não vá me deixar Lá fora é tão frio e é triste a noite Aqui eu não posso sem você ficar E eu fico pensando nas coisas passadas Dos longos caminhos que tive que andar Na triste saudade que fere e mata Naquele abraço que eu não pude dar Por isso eu lhe peço que venha de presa Me aperte, me abraça e não vá me deixar Lá fora é tão frio e é triste a noite Aqui eu não posso sem você ficar Lá fora é tão frio e é triste a noite